Opa, e aí galera, como cês tão? Cês tão bem? Eu também. Vale pra eu perguntar, essa vez é que eu tinha uma sériezinha de Kuroko no básico de negociáveis, depois desse jogão aí que teve. É, pô, o Seirinho ganhou, véi. Onde o Kuroko e o Kagame ganharam, véi. É Kagame, né? Não, o Seirinho, pô. Hã? Seirinho, véi. Ah, o que mais importa é eles dois, né? Nossa, eles merecem demais, véi. Não, os caras jogaram bem, jogaram muito, jogaram muito. Vamos aproveitar aqui, se puder, deixa aquele likezinho, inscreve aqui no canal pra declamar ou adquirir. Se quiser, também ative o sininho, que a gente tá com bastante vídeo todos os dias, agora né, Gonçalves. Tá incrédulo que perdeu. É, rapaz. Não ganhou, não. Chorou até, mano. É. Bateu a emoção. Mano, viu que é tão bom que é a primeira derrota na vida dele, velho. Mano. É louco. E isso o pessoal comentou nos comentários, cara. E é verdade, né, mano? Isso é um jogo treino, cara. E foi mó emocionante, velho. É. Imagina se o jogo real mesmo. Olha aí. Já criou ali. E vai lidar. É. Pô, que jogo, velho. Muito legal, né, velho. Ó o técnico. Ó ela. É, tá toda felizinha, né? É. Caraca, a torneira é boa. Você daí joga agora pra cima, hein? Ah, é. Ah, é o sniper, Gonzaga. É, o horóscopo. Nossa, chegou a desmerecer ainda. Tá tudo querendo se merecer, né? É. 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 É, nenhum dos lados tá errado. Os dois são bons, de perto e de longe. Ponto é ponto, né, velho. É. Sapão, né, big frog. O cara falava tudo com os códigos de horóscopo, né, velho. Fora a head, ele, mano. O cara falava tudo com os códigos de horóscopo, né, velho. Mas que pinho, pô. Olha isso, velho. Meu Deus, velho. Respeita. Respeita só o Kuroko, tio, né, velho. É, mas é autoconfiante, né? É. Olha o burro de carga. É o cocheiro, né, velho. É. Hum, confiante. É. Ele ainda tá sentindo o tapa que tomou. É. Tapinha de leve, né? Não, tapinha não dói. É, eu diria... Esse tigrão, né, velho. Passou até no médio. Aí. Tá fine. Tá ok. É, o time dele é gente boa, né, mano. O time dele é maneiro. É. Todo mundo tá... Tá feliz de jogar junto, né, velho. Não, tão feliz que ganharam, né. Ah, feliz de jogar junto também, né, velho. Coletivo, né. Ah, o que tá passando. Eu também. Tão nem um barco, né, gocassos. É, tão pior do que eu. Três moedas. Mano, você juntou dez caras pra bater três moedas, velho. É. Mano, essa treinadora. Mano, esse bifão aí, mano. Bifão, treina, trabalha e repete. Você viu, né, a manteiguinha em cima daquela derretidinha, ó. Pra dar um... Um sustenho. Mano, parece um... Um bolo. Ah, é, bolo de carne, né. Ah, mas tá bonita. Ah. Ah. Tocadilho, velho. De fiada. Não, no coreoco eu não aguento comer isso tudo, não, hein. Será? Não aguento nada, mano. Já. Ah, tava na cara que ele não ia aguentar. É. Onde é chato? Ninguém vai aguentar, é muita carne, velho. É. Só o... Só o... Só o... Como é que era o nome dele mesmo? Kagaia. É isso? Kagami. 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 Só o Kagami vai aguentar, velho. Olha isso, mano. Esse é o verdadeiro monstro. Kagami. Como é que era o nome dele mesmo, cara? Kagami. Kagami é um monstro, velho. Não tem como, não. É, mano. Vai fazer a boa pros caras, hein, Ana? Ah, já fez, pô. Ó, o que cês peraninho, né, mano? O que será? Cês caro deu preju, piscar. Ó. 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 Mas dessa vez perceberam, né, que ele sumiu. É. Nunca percebe. Mas eu gostei do Kiz, mano. Ele é maneiro, velho. É. A gente boa também, né, velho. Sim. Então, é que eu tinha aqui no Moodle. Eu sou do Moodle. É. Tá aí, eu vou enfrentar, velho. Esse cara é um fã de horóscopo, né, velho? É. É. Caraca. Caraca. Se isso é tudo que vai ruim nele. Pô, vai aí tá bom. Tá na lust, né, velho? É. Hum. 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 Por que... O vencêu no siatheu no siatheu. Hum. Hum. Desculpa. No loco. Sumiu. Ai. Hum. Não vamos saber por que. É. É. É isso aí, cara. Mas agora o club vai morrer. É isso aí? Vamos ver os homens. Vamos ver o que é isso aí? Vamos ver o que é isso aí? Olha aí a Walls of Jericho. Aura também, mano, basquete de rua, né? É nice, velho. É, mano. Pronto, achou eles. Ah, milagre. Os olhos de águia, né, cara? O meu Falcão da Massa aí, ó. Lá no fundão ele viu. Ah, mas não é tudo. Ah, o Kagame é da hora também, né véi? É, mano. Vou ouvir. Vou ouvir. Olha os outros caras da geração, velho. Ah. Não, não. Não, não. Não, não. É, tem que ser. É porque eu li todos os comentários, né mano? Aí as pessoas dão uma comentada, tá ligado? Não, não. Não, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Olha, os morocos. Streetball. O triozinho aí é brabo. Nossa. Isso aí é... Falta, hein mano? É. Não, entrou um cara a mais, velho. É. Ih, que esmalico nojento, velho. Nossa. É. O que é isso, cara? Que isso, cara? É. Que preso, né, velho. Olha. Caraca, que giro, hein. Ah, mano. Pronto. Meu Deus, velho. Os caras nem viam ele lá se metendo, mano. Mano, o... O Kagame é gigante, velho. Se ele entrar numa briga com os caras aí, mano... Ele mete medo, velho. Pronto. Aí, ó. Nossa, mano. O trio, velho. Meu Deus, cara. Eu falei, mano, que se ele chegasse, ele ia meter medo nos caras, velho. Os dois, né? Caraca, 3x5, mano. Ah, mas o outro foi que excluiu esse moleque que tava jogando. É, de qualquer jeito, os moleques ficam sem jogar, né, velho? É. Maldade com os meninos, velho. Ó, a diferença dos três, né, mano? É. Vai ter nem como, velho. Olha isso, mano. Ó, os caras tão se divertindo, tá ligado? Mas o problema é os que tão, né? Olha! Destruíram os caras, mano. Surrados, mano. Esmirilhados, eu diria, Gonçalves. Escaras ficaram só no frangalho, velho. Meio tomar sermão ainda. Ah, isso covardão, né? É lógico que o Kagami lá, né, velho? Ele pode fazer umas loucuras. É, mano, eu falei, o Kagami é muito intimidador, velho, porque ele é gigante, mano. É. O Kizzy também, mano. Ele é maior que o Kagami até, eu acho, se não me engano, só na mesma altura. É. Mano, parece que o Kizzy é o maior amigão do Kuroko, tá ligado? Pelo jeito que os dois falam. Mas ele falou que eles eram amigos antigamente, né? É. Mas, tipo, não é a mesma coisa que o Midorima, né? Que você viu que já falou que um não gosta do outro. É. Mas é que o Midorima parece um modo mais nobre, né, meio arrogante, né, velho? É, pelo que mostrou até agora, né? É, pelo que mostrou até agora, né? É. 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 A CIDADE DE GERICO A CIDADE DE GERICO A CIDADE DE GERICO E ele desistiu! A CIDADE DE GERICO ganha o campeão! Olha isso! Os caras mencionaram O Alls of Jericho Cê tá doido Igualzinho Jericho Cê viu aquilo? Acabou Mano, vou te falar uma parada pra você Passa muito rápido Nem parece que é 20 minutos Passa muito rápido Parece que nós estamos gravando 1 minuto Sei lá Eu gostei Claro que esse episódio foi O outro foi muito bom Esse aqui é mais fraco A gente sabe que não dá pra ser todos os episódios bombadão Mas foi um episódio bom Eu gostei Pra construção dos personagens Acho que foi um bom episódio Eu gostei Os três jogando junto Será que mais pra frente Ele não vai vir pro time do Kuroko Aí acedora os três juntos Ele gosta muito do Kuroko né velho Mas tipo a parada do Os É você abandonar o seu time né mano Porque tipo o pessoal Beliva nele também né O pessoal do time dele né velho É verdade Não acredita nele né mano Imagina abandonar o time E sem falar que tipo Como eles estão estudando Abandonar o time Significa também mudar de escola né velho É verdade Não é como se fosse jogado profissional Que possa mudar de time em algum momento Tá ligado É Eu nem tinha pensado nisso Então acho que mano Eu acho que só vamos talvez juntar Tipo assim Sei lá Duas da geração jogaram o mesmo time Quando tipo eles terminaram a escola Tá ligado Eu acho Porque Cada um foi pra uma escola né Como eles disseram Separaram né Cada um foi pra um lado Foi Então acho que só vamos se juntar Mesmo se for tipo O final de Quando você terminar de toda a escola Tá ligado Ou Se tiver algum campeonato Que tipo você se matricula pro campeonato Aí você pode montar o time que você quiser Tá ligado Ah depende Pode ser que ocorre tipo super 11 Super 11 depois que eles jogam Tem os famosos campeonatos do Japão né Que eles reúnem lá no time deles Pode ser que aconteça aí né Uma terceira temporada aí né A gente não sabe É vamos ter que ver mano Bom Bom mas acho que tudo demais é isso Nossa tem mais uma coisa pra acrescentar mano Ah Nem tem né Então é isso galera Muito obrigado por assistir até aqui Queria agradecer mais uma vez Todo mundo que tá assistindo até aqui Junto com a gente que tá gostando Essa sériezinha de Kuroko Nossa tá assistindo com a gente É muito legal saber que o pessoal tá gostando Mesmo de assistir Se você puder deixa aquele likezinho Fortalecer a gente é bem importante Se você também puder se inscreve aqui no canal Que é É rápido Fácil Não custa nada E ajuda demais demais Mesmo a gente A gente tá rumo ao zoom K hein Gonçalves Estamos pertinho Pertinho É então Mas é isso então galera Ah quiser também Se o senhor e a senhora quiser também O senhor pode ativar o sininho A gente tá agora com 3 3 Vídeos todos os dias né Gonçalves Estilo Dave Jones Muita coisa legal no canal Fica sempre de olhei que você vai gostar É Então galera muito obrigado que a gente tá aqui mais uma vez E valeu Falou Tchau Tchau